Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os tetrápodes. Os tetrápodes são aquele grupo que deu origem a todas as formas de vidas e até a nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curta, compartilhe as nossas postagens. A origem da locomoção quadrúpede dos tetrápodes envolveu a evolução de uma locomoção axial. Encionalizada, esqueletos com costelas sacais. Essas costelas fornecem ligação entre a pélvis. Entre a pélvis e a coluna vertebral. Contribui para o suporte corporal, propulsão do membro posterior. Os parentes mais próximos do delírio em vez de vertebrados. Não são conhecidos por possuírem tal conexão e, portanto, tem sido publicamente 20. Escreveram como principalmente apoiando seus corpos. Montam substrato com barbatanas peitorais. No entanto, dados sobre esqueletos saciais com tetrápodes tronco são escásticos. Uma carteira chave de espécimes, potencialmente oculto pela matriz. Aqui fornecemos dados de uma tomografia computadorizada a eixo. O esqueleto de Titalik e Rosai mostram as suas vértebras. E costelas são regionalizadas ao longo do eixo crânio-causal, incluindo as costelas expandidas e curvadas. Eventualmente, na região sacral, o sacro, costelas teriam entrado em contato com a lâmina ilíaca expandida da pélvis. Em uma conexão de tecido mole, não complexo atrás e observado, porém, o complexo basio-ocipital e exo-ocipital e desconsolidado. Isso que eu acabei de ler é um estudo que fala sobre os tetrápodes. Vamos mais à frente, saber um pouco mais sobre os tetrápodes. Até agora, abordamos características de organismos aquáticos, como os protocordados e grupos de peixes. Porém, no final do período devoniano, há mais ou menos 360 milhões de anos, os vertebrados deram um grande passo evolutivo com um grande início representante dos tetrápodes. Chegando ao ambiente terrestre, o termo tetrápode é adotado por todos os vertebrados, que possuem apêndios, vários de peito, torais e pélvicos, modificados em membros e que apresentaram cintura peitoral não fusionada ao crânio. Estão incluídos também neste grupo, vertebrados cujo ancestral direto apresentava suas características, mas que derivaram de formas épocas, como é o caso dos serpentes, cobras cegas, cobras de duas cabeças. O período devoniano caracteriza-se por alternância de climas secos e inundações de formação das primeiras florestas que contribuíram para a redução dos níveis de CO2 da atmosfera. E de temperatura, um grande número de artrópodes já estava presente, servindo possivelmente como alimento para os primeiros tetrápodes. Nesse período, vários grupos de peixes agnatos e guinatos tomados, incluindo o sarcopterigi, grupo que originou os primeiros tetrápodes diversificados. Alguns dos representantes deste último grupo, formas primariamente aquáticas, desenvolveram duas características importantes para a evolução subsequente da vida na Terra. Pulmões e membros locomotores, como vimos na disciplina, anatomia comparada dos cordados. Acabei de ler. Várias modificações anatômicas e fisiológicas foram necessárias para o sucesso deste novo ambiente. O suporte estrutural do corpo e o peso em um ambiente terrestre foram os principais obstáculos a ser transpostos. Formas de locomoção, até então, não utilizadas, foram estabelecidas bem como novas estratégias da reprodução, obtenção do alimento, percepção dos estímulos ambientais e do balanço hídrico. Nesse capítulo, tentaremos recriar um possível panorama do meio do qual tetrápodes evoluíram, além de apresentar algumas das teorias sobre o possível origem do grupo. Uma breve caracterização dos primeiros fósseis dessa transição. Água-terra também está abordada. Dessa forma, representantes dos tetrápodes viventes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Serão trabalhados nos capítulos seguintes. A Terra do Contexto da Evolução dos Vertebrados Como já comentado em outros capítulos, grandes mudanças ocorreram na Terra, desde a origem dos vertebrados, valeu, zoicos, inferiormente a mais ou menos 500 milhões de anos, afetando direta e indiretamente a evolução desses organismos. Movimentos de massa têm sido acontecimento característico da história da Terra. Um padrão simples é encontrado durante a evolução dos vertebrados. A fragmentação da coalescência, fragmentação, uma boa compreensão da sequência de alterações nas posições dos continentes, bem como o significado dessas mudanças em termos de clima e intercâmbio das fotos. É uma suma importância para o entendimento da história evolutiva dos vertebrados. Aqui apresentaremos uma forma bastante simplificada, algumas alterações nas posições dos continentes, mas recomendamos para aqueles que desejarem saber um pouco mais a respeito do assunto, a leitura de livros especializados em áreas como geologia e evolução, que tratam de forma mais completa sobre o assunto. Há pouco mais de 300 milhões de anos, houve a formação do continente Pangeia, grande massa de terra originada em uma junção de todos os continentes. Foi nesse período que os primeiros vertebrados terrestres se originaram. Essa é a única grande massa continental. Persistiu e derivou para o norte, começando a se fragmentar há mais ou menos 150 milhões de anos. A separação ocorreu em dois estágios. Primeiro, adivindo da Laurávia ao norte, o do ano ao sul. Então, é uma série de unidades que derivaram e tornaram-se atuais continentes que conhecemos. Os movimentos dos continentes, também chamados de deriva continental, tiveram efeitos importantes em muitos fenômenos significativos da evolução dos vertebrados. No início da era paleozoica, boa parte do Pangeia localizava-se a linha adequador, persistindo ali até a metade da era mesozoica. A radiação solar neste local é mais intensa e os climas equatoriais são, consequentemente, mais quentes. Durante a era paleozoica, boa parte da era mesozoica, grandes áreas apresentavam condições tropicais. Quando os vertebrados surgiram, no final da era mesozoica, a maior parte da massa terra havia movimentado para fora das regiões equatoriais. E quase todos os climas hemisféricos sul e norte eram, então, temperados ao invés de tropicais. O nível de continente dos mares podem também influenciar os climas. Uma característica de água é a grande capacidade da absorção e liberação de calor, em resposta a uma oscilação da temperatura do ambiente. Áreas terrestres próximas dos corpos d'água normalmente apresentavam climas marítimos. Não ficavam muito quentes na região ou muito frias do inverno. Geralmente, são úmidas devido à água que evapora do mar e cai como chuva na terra. Já os climas continentais, que caracterizam a áreas terrestres distantes do mar, usualmente são secos, com invernos frios e verções quentes. Além de modificar o clima, a quantidade continental contribui para o estabelecimento, bem como para a interrupção de conexões terrestres entre os continentes. O isolamento das distintas vinhagens de vertebrados em diferentes maços da terra levou à evolução independente de tipos similares de organismos. Devoniano Antes de começar a falar dos primeiros tetrápodes, vamos retornar ao tempo do Devoniano, conhecido como Devoniano. O termo Devoniano foi definido em 1831 por Adam Sedgwick e Roderick Murchison para designar a sequência sedimentar marinha entre as rochas silurianas e carboníferas da região de Cova e Devon, os condados do oeste de Inglaterra. Acredito que você tenha notado que o termo Devoniano é uma alusão do condado inglês Devon, onde as rochas representativas deste primeiro período geológico foram primeiramente encontradas. Este período também é conhecido como a humidade dos peixes, esta explosiva evolução dos animais aquáticos durante esta fase. Neste período, a Terra era muito diferente atual. Um gigantesco continente se localizava ao hemisfério sul e suas porções de terra encontrava as regiões equatoriais. A Sibéria se achava separada da Europa ou do oceano. Durante o período, houve uma colisão dos continentes europeus e norte-americanos e muitas regiões sofreram intenso vulcanismo e movimentos sísimos. O período Devoniano é caracterizado por uma grande diversificação de flora e flora. Entre os invertebrados marinhos, os blaquiópodos se multiplicaram. Os moluscos evoluíram e surgiram certos cefalópodos. Os gestitos tornaram-se abundantes com os corais, enquanto muitos tipos de peixes apareceram e proliferaram em água doce e salgada. No meio terrestre, milípedes e escorpiões eram abundantemente, estando presentes também os polêmbolos e acais. Não existiam insetos voadores ou herbívoros. Uma substancial diversidade de plantas invertebradas nos ambientes terrestres também estavam presentes no Devoniano inferior. A evolução das plantas no meio terrestre teve grande importância para a evolução dos solos, que aprisionavam grandes quantidades de dióxido de carbono na forma de carbono mineral, proveniente da atmosfera. Contribuíram também para as mudanças do clima, apresentando pelo esfriamento da terra. Provavelmente a formação dos solos devem ter acelerado a decomposição de rochas subjacentes e decomposição do material vegetal. mortos devem ter levado à dissolução dos minerais de rochas. Problemas para o estabelecimento do meio terrestre não foram exclusivamente dos animais. As plantas também tiveram que enfrentar suas próprias dificuldades durante a fase de trânsito água-terra. As primeiras plantas terrestres eram pequenas, simples, muito parecidas com a fase produtora de esporos e algumas formas primitivas viventes, tais como os músculos, respostas adaptativas e vida de ambientes terrestres. Incluíram a evolução de superfície externa, permeável para impedir a perda da água, os tubos internos, condutores de água e de órgãos produtores de esporos para a reprodução. Apesar do aumento de complexidade dos ecossistemas terrestres durante a evolução anterior, aparentemente, teias alimentares mantiveram relativamente simples. Não existem evidências de que invertebrados periódicos fossem primariamente herbívoros, alimentando-se de plantas vivas. A hipótese mais provável é que se tratava de forma detritiva, assumindo o material vegetal, morte e fumo. Isso, por sua vez, poderia reciclar os nutrientes das plantas para o solo. Consumindo a matéria vegetal, morte e fumo, isso, por sua vez, poderia recriar os nutrientes das plantas para o solo. O aparecimento de plantas vasculares tornou possível aumento em alturas da vegetação, uma vez que possui especializações para o transporte de água local, a sua capital dos outros. Durante o Devoniano Médio, essas plantas provavelmente atingiram alturas de até 2 metros, e um docel que criaram até modificar as condições microclimáticas, formas semelhantes a árvores, evoluíram independentemente entre diversas milhares de antigas plantas, durante o Devoniano Médio. Existiram as comunidades florestais stratificadas, consistindo de plantas com diferentes alturas. As plantas eram limitadas em lugares úmidos, com as marchas de riachos, rios e lagos, além de áreas baixas. Durante o Devoniano Superior, surgiram plantas com folhas grandes, coincidindo provavelmente com a queda de níveis de dióxido de carbono, atmosféria. Folhas maiores podem conter mais estomatos, captando o dióxido de carbono. Mais facilmente, nesse período, houve a disseminação das florestas. As espécies da Progymnosperma, planta primitiva com semente, Archaiaopteris, que possuía grande porte, com troncos e até 1 metro de diâmetro, alcançando a altura de até 10 metros. As espécies do gênero Archaiaopteris, em geral, emitiram ramos horizontais, que apresentavam folhas dessa forma. Várias dessas árvores poderiam ter criado um chão sombreado de florestas, de áreas baixas, cavalinhas, calamites, com vários metros de altura, estavam também presentes, além de espécies licófitas gigantes. Quais seriam as sinatomorfias que definem o tetrápodo? O termo tetrápoda deriva do grego tetra-4, epódos-peras. Os representantes das supercrastas tetrápodas são caracterizados pela presença de apêndices, pares peitorais e pélgicos, distintos e modificados em membros, e pernas-asas, em geral, especializados em ambientes terrestres, mas é possível encontrar formas adaptadas ao meio aquático, como cetáceos, baleias e golfinhos, sirene ou peixe-boio, alguns carnívoros, focas e leões marinhos, tartarugas marinhas, entre outros. A porção proximal dos apêndices apresenta osso único, número fêmur, e os ossos da posição distal rádio, podendo fazer a fusão de últimos e suas formas. A cintura peitoral não se liga ao crânio, como observados os treintos. O origem dos tetrápodas. Os tetrápodas se originaram dos sarcopterigismos, peixes de nadadeiras robadas, e estão presentes hoje com seis espécies de dipinóia, peixes pulmonados e duas de arquetilistia, se ela canta. Os sarcopterigismos foram bem abundantes no desoniano, produzindo o seu número em sinal das eras paleozoica e mesozoica. Os dipinóis são representados pelo gênero neoceratodos, da Austrália, lefidocirem na América do Sul, e protopteros, África, e os arquinistia da Latiméria, águas de 100 a 300 metros do leste africano em Indonésia Central. O uso dos apêndios peitorais pélvicos, apoiado no substrato deslocamento andar, já foi registrado em neoceratodos fosteres. Diferente dos dipinóis viventes, os celacantos não utilizam esses apêndios, variados como propulsores para andar no chão. Porém, durante a natação, os apêndios peitorais pélvicos movimentam-se na sequência dos membros tetrápoles se movem. O gênero lepidocirem e protopteros apresentam blanquias pequenas e capazes de captar sozinhas o oxigênio necessário da vida desses organismos. Dessa forma, esses animais podem até se afogar, caso não consigam utilizar o pulmão e para respirar, mas as blanquias têm grande importância na eliminação do CO2. Os peixes pulmonados africanos vivem em locais sujeitos de inundações de período chuvoso, mas que se secam durante a estiagem. Na estação chuvosa, esses peixes aproveitam para se alimentarem bastante, crescendo rapidamente. Já na seca, quando as águas diminuírem, esses organismos cercavam a lama, colunas vertebrais, que terminaram em grande câmara. Na fase da estiagem, o peixe torna-se cada vez mais um letárgico, captuar através da abertura da câmara. Quando a câmara seca, o peixe se corba em um. A cauda sobre os olhos e as secreções mucosas se condensam e a abertura próxima à boca que permite a respiração. Durante o período da estimação, o animal consome grande massa de proteínas musculares. Com o retorno da chuva, o peixe torna-se ativo, alimentando-se vorazmente para a reposição da massa perdida. Então, pessoal, no próximo vídeo, vamos falar sobre tetrápodes, origem dos sarcopterigias e os dipnoides. Não percam no nosso canal Viva a Ciência e a Razão. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos. pela propagação de todo o conhecimento.